Sejam todos bem-vindos a mais um bônus ou um minhas impactos, eu sou Dmitry e vamos nós! Eu ainda quero fazer teste hoje, né? Eu ia adiar o teste, mas não vou não, vou fazer o teste... Até que eu botei o Xiao, né? Porque é o bônus do Xiao, parabéns! Beleza! Cadê? Velocidade, vida... Damos habilidade elemental, tá... Veio ruim, mas vamos lá! Eu vou encontrar! A base é a mesma, eu só não botei o vanguilinho aqui, eu espero que você não venci, é só não ser acertado, não foi isso. Ah, desuniu, acho. Ok, eu vou matar os dois aqui. Se ela parar de errar... Eu vou para o outro lado. Tá bom! Eu podia ter usado a ult mais vezes também, né? Não usei ult com o burro. Só isso. E se eu não lembrei? É uma boa natureza. O que a Malware tá aqui? Tanto Malware... Que nem sei o poder de destruir 있고... Kira! Jurídica! Eu vou empoderar. Ah, ah... ah, ah... Ela dá mais... menos dano que a... Ninguang, só que a Malware dá uma lota, então... Não custa. Agora eu esqueci, tá faltou algo. Era pra... não tá assim já, mano. Boa tarde, Aldo Branco de Bois. É pra quebrar aqui os escudos. Agora é a hora do teste real, tipo. Fizão de lixo, tá bem aqui. Ah, eu tenho que lembrar do que tem aqui, não lembro. Meu medo. A chuva sumiu todo mundo aqui. Olha só. Tem que tomar cuidado que o jogo dele não tem como futurar, então. Com esse time aqui. Tomar com... Tomar... Que? Ah, refrigerado. Ah, chama pra Ember. Ok. Correu. Tem energia. Faz o biscoiteiro pra cá. Com ele. Com ele. Com ele. Com o biscoiteiro pra B. Filha meio que eu tô gravando. Faz o biscoito pra ele, mas você está tudo bem? Voltando por esse junto. Romei masa�! Me tem a estraga de elites, então. Resuri professor de escolta para assalcimento. Falamos! Matou xu tuber наo 향, encontrou. Fantasma! Opa, e aí Carlos, de boas? Ah, já estavam me perturbando aqui, né, porque eu estou começando esse horário, mas enfim. Então eu tenho que tentar ir rápido, mas sem aloprar aqui, porque você vai lá embaixo. E aqui eu venho no esquema de sempre, basicamente eu vou atacar onde ele está vendo e eu vou ter o chute do Banglin, então eu preciso desviar. Antes você podia não desviar, agora eu preciso desviar, mas eu não vou poder ter essa paura. Tá ruim? Não muito, né? O Banglin Cura, ou não, ele cura, então né. Não erra muito não. Mata o de trás. O Banglin Cura, mata o de trás. É, eu exagerei, né? O que foi exagerado? Me dá pra ver. Sua vida é minha. Fica pra ver. Não tira tanto o escudo, né? Fica pra ver. Fica pra ver. E obrigado por seguir... Rodrigo, e aí Rodrigo de Bois? Obrigado por compartilhar. É, eu fiquei no gelo. Obrigado por assistir. É, e obrigado assim você oferece o link ali. Ok. Vamos lá. Não. Ah, eu tô perdendo muito tempo aqui, na real. Gato a escuro. Gato e escuro. Gato escuro. Gato a escuro. Gato a escuro. Tô, aí cabaneiro. Toma. Ah, não junte. A pena é que pegou um monte de tiro no cara que estava sem bomba. Jogar assim, acerto atrás dele. Não posso ficar perdendo tempo aqui, cara. Ele está morto. Olha os jogadores aleatórios que tiveram antes, mas não me afligiu muito. Se for a gente atravola, não tinha combo. Ela ia ficar assim. Eu tenho que voltar aqui mesmo. Eu tenho que vir para esse lado para que não está todo mundo. E agora eu quero isso. Mas eu tenho. Eu tenho que voltar aqui. Vamos ver. Aqui. Vou pegar a rolada para aquela maravilha. Vamos lá. Um que eu tenho que jogar no mundo. Faz o cubo. É, o Zongue-Lita está fazendo a técnica. Você não vai de qualquer lugar. Eu vou ter ordem. Vou repartar aqui porque estou na área de gelo, mas funciona. Tem um minuto de porrada para pegar gelo. Seria bom se você tivesse o seu trabalho ainda. Não aparece a culpa. Droga. Não posso tonicar o gelo com isso. Não acontece a diferença. Faltam 1 minuto e meio. Como é que essa manzinha é chata? Enfim. Vamos lá. Cadê? Aqueles talismãs da paz. Então, a gente tem que pegar as 5 lanternas. Você vai falando das lanternas. Tem que pegar as 5 lanternas para ganhar gemas lá. Que a gente não sabe quanto vai ser. Porque está lá 1 bilhão de gemas. Vai pegar umas 60, 100 no máximo. Se for isso, né? Se for isso, eu realmente compro. É, na real, eu fiz errado. Eu deveria ter ido primeiro nos arquivos. Esse aqui, ele vai vir correndo. É fácil ignorar eles. Ele vai gastar o escudo aqui. E agora o que? Eu tenho uma neve pegada aí. Mas, basicamente, esse cara é bom de enfrentar de longe. Perfeito pra Ningguan. Ele vem, eu saio. Não se perdi meu tempo. Submite! Eu perdi muito tempo no início. Um pular, um pular, um pular, um pular... Um pular, um pular, um pular... Time para limpar. Agora, estarei. Submite! Não se perdi meu tempo. Ok, vamos lá. Ou se estiver falando do talismã que vem da lojinha, para comprar coisa na loja do chão. Tem isso aí também. Eu não lembro o nome do chão. Eu não lembro. Deixe ele cair. Não, não tem iguang aqui. Então aqui, nessa parte, ele tem um extra. É bom matar primeiro o mago. Por causa da mãozinha. A mãozinha é pentelha. Tem como você cantar o tempo da mãozinha para não ficar se ferrando. Mais! Troca ali, está falando? Trocou e eu errei. Tenho 3 minutos para matar ele. Não, 1 minuto e meio. Mas é perigoso. Tudo aqui. Dedo. Boa. Segura. Eu esqueço? Eu estou sem iguang. Estou passando 4 toda hora para ficar errada. Uma coisa legal é que esse bicho, quando você sobe na fluentinha, ele dá o trigger do ataque aéreo. Quando ele faz isso, ele abaixa o escudo. Depois bate nas caixas dele. É como é ser isso, tá? A gente não vai ocupar com a minha vida. Sobe aqui, né? Ele vai sempre dar o trigger nisso e você mata ele. Pode ser o pilar também. Pode ser a caixinha do viajante. Qualquer um desses já serve para tirar o escudo. Não está bem para item hoje não. Então, pode botar de boa testemunça no futuro.